Tá molhado, o chão tá molhado, graças a Deus O buzerazinho já tá começando a nascer filho do buzerazinho, olha aí Olha, filho do buzeraz, hein, Paulo, hoje só não foi melhor que hoje, nós não temos sempre chininho não Rapaz, chininho, rapaz, não veio, mas é um alívio pra nós Os seguidores disseram, rapaz, não leva mais chininho não, que ele tá só caçando confusão É horrível Aí vai ser obrigado a nós amarrar ele de novo, né Amarrar de novo, ele só quer ser piringa Cadê o bicho aí? Quando o cara vai dar uma pisar num, o cara vai riscar ele, pra ver se ele briga Risca com esse bichinho, é Mais um dia de vacina aqui Vacinando o gado pra raiva, ontem vacinamos Vacinamos pra outras doenças Tô vacinando aqui no breco, enquanto nós tava vacinando ali no Na entrada do gado, porque tava faltando a porteira lá da frente O menino faltou vir colocar, mas hoje deu certo Aqui pra botar o chucai aqui, que não tem perigo de um bicho dar na gente Aqui não tem bicho Aqui não tem valente não com esse breco, tem Paulo? Apertou aqui, pode botar Bota mais uma fechada um pouquinho, porque se ela vai engordar mais Terminou agora a vacina do gado, meu filho, agora é panela de carne aqui assada, viu Que nós não brinca esse vestido não, viu, terminou agora Chama Foi lá, Paulo Tá bom, hein Vai, cadê? Ele tá comendo uma tijera, louco É pra comer em vacina, comer de barraca em vacina Tem nem um copinho não aí, outro copo Tem nem um véi lá, pega um copinho lá pra lá, dois copos Bora, galera, bora Amanhã a gente já volta a ensaiar, viu Amanhã já volta a ensaiar Sábado e domingo a gente toca Sábado quixeré Domingo quixelô Bora Voltando das férias Cuida Amanhã começa o ensaiozão do Raquel Amanhã nós botamos a pegada Apertório novo Só uma coisa boa A Jupirá chegando aí Chegando pra botar a moral Vamos, irmão Isso é uma amizade merda Eles dois, viu Amizade grande Mojada Vai, mano, vai Vai, vai, vai Que, vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL